Não, Obi, a minha cenoura vai ficar bem maior, você vai ver. Vai sim, com certeza, a minha vai ficar bem maior, não é a sua. Opa, opa, parou pessoal. Duvida? Quem tiver a cenoura maior, fica com a cenoura do outro. Eu vou ganhar de você. Obi. Muito bem, agora é só colocar água. E agora, para fazer a planta crescer e ficar forte, o adubo. Mas pode colocar só uma vez, e pouquinho, hein? Cenourinha, cresce muito, viu? Amanhã a gente volta para ver como estão as cenouras de vocês. Daqui a pouco, já vai anoitecer. E aí Ha, 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 ha! Hã? Que barulho foi esse? Hã? Que estranho! Eu ouvi um barulhão! Deve ter sido meu sonho! Hã? Deve ter sido meu sonho! Hã? Deve ter sido meu sonho! Hã? Deve ter sido meu sonho! Minha senhora! Aposto que você está enorme! Hã? 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 Olha! O que é aquilo? É o adubo! Obby, você colocou mais adubo do que podia. Agora vai ficar sem nenhuma cenoura. José, olha! Ele se arrependeu. Tudo bem, Obby. Às vezes a gente erra. Vamos dividir as cenourinhas. Mas promete que não vai fazer isso de novo, hein?